Senta. Muito bem. Cachorro de adestrador é p***, né meu? Salve a natureza. Hoje eu estou aqui com a Ivy, esperando o André Viana, que foi lá em cima buscar o aluno dele. O professor está aqui, né Ivy? E ele foi buscar o aluno, que segundo ele é um cachorro louco, um Yorkshire do barulho. Vamos ver como é que vai ser o Tudo É Cão de hoje. Promete ser engraçado. E aí André, tudo bem? Beleza. Beleza? Hoje o treino é um pouquinho diferente aqui. Certo. A Abel é um cachorro que tem muito estresse com outros cachorros. Você jura, cara? Ela vai partir até ela entender que a Ivy não demonstra perigo pra ela. E a Ivy fica quietinha, né? Ela é a professora mesmo. É, ela dá aulas com vários caminhões e a Ivy já está acostumada. Ó, chama o decão aqui, ó. Ó a poluição urbana aqui. Pode ir falando. Vamos lá, estou atrás de você. Com ela, a gente começa só aos pontos, só que agora o grau de ansiedade dela está muito alto, porque a gente já pegou um outro cachorro. Não é que a Ivy não esteja latinho aí, que esteja tranquilo. Olha lá a dela aqui, cheirando. E fazendo as necessidades dela. Ela está fazendo as necessidades dela na rua e você está deixando? Eu estou deixando. É brincadeira, gente. Ela está só fazendo xixi. O xixi não tem como recolher, né, cara? É. Recolha sempre as fezes do seu animal na rua. A Ivy está totalmente tranquila, relaxada aqui. E temos o oposto, né? Yin e Yang aqui. Exato. E ó, você vai ver que ela vai pirar agora quanto o cachorro que vai atravessar ali. Ah, temos ali duas salsichas. Espera aí, deixa eu filmar a salsicha. Ela vai ficar doida por causa das salsichas, não é isso? É, eu vi que ela olhou para o cachorro e começou a latir, aí ela já estava latindo para a Ivy. É, então assim, ela tem que entender que o latido dela não vai causar efeito na Ivy. A Ivy não vai sair correndo porque a Ivy está na guia. E ninguém, né? Porque na verdade ela late porque ela está com medo, mais ou menos. Exatamente, ela está extremamente assustada. Então, é como se ela estivesse grafando. Ela late antes de qualquer coisa acontecer. Ela já late para o outro cachorro sair correndo dela. E geralmente é exatamente isso que acontece. Na verdade, se ela desce, é que os donos já desviam dela na rua. Então assim, já vem um cachorro doido desse latindo. Já atravessa a rua. Entendi, então ele é meio que um cachorro que não sabe enfrentar os próprios problemas da vida real, né? Do cotidiano. Por causa desse problema dela... Pode falar? Pode. Por causa dessa dificuldade que ela tem de passear, a gente tem que tomar muito cuidado com ela na frente dos portões de outros cachorros. Porque ela vai para cima mesmo, você vai ver. É, ela não tem noção do tamanho, né? É, exato. Então ela vai na pressão de cachorros muito caros que ela. Quanto pese um cachorro desses, André? Putz, ela deve ter uns 5 quilos no máximo. 5 quilos? Caramba. No máximo. Você não quer emprestar ela para eu levar ela para a cobra lá em casa? É brincadeira, viu, dono da pele. Desculpa a brincadeira aí. Tem gente que não gosta que brinque com os bichos. Eu levo na boa porque se eu fosse levar na marra, eu estava ferrado, viu? Não adianta nesse caso aqui, como ela é muito estressada, não adianta eu ficar corrigindo ela. Ela tem que entender que aí, que os outros cachorros não significam ameaça para ela. Então a gente tem que ir bem devagar, ignorar os latidos dela, ignorar que ela está estressada latindo para cada sombra. E olha aqui o problema que você falou. É. Que veio um mega dog. E eu já tenho que desviar, entendeu? E é legal também para você aí de casa conhecer como é que é a rotina de um adestrador, né, cara? A gente está aqui passeando na rua. Sorte que estamos em uma rua bem bonita até para São Paulo, né? A gente sabe que a grande maioria da cidade não é assim, infelizmente. Mas é isso aí, cara. É andando na rua com o cachorro e, meu, tomando mordida, ouvindo latido. Ralando, não é? É, você sente que... Embaixo do sol. Você tem que estar preparado para tudo, né? Então, assim, eu tenho que ficar atento o tempo inteiro para ver se não vai abrir o portão e o cachorro te dar de dentro. Vai sair, né? Mais uma vez, o cachorro escapar do portão e vir me atacar, atacar o outro cachorro. Caramba, né? E aí como é que você vai explicar para o dono que te entregou o cachorro inteiro? E aí você tem que levar mordida para não se dar o cachorro. Exato. Faz parte, né? Cuidado que o cachorro vai se afogar aí, meu. Não é nada, ele é ninja, ele pula isso daqui. Quero ver, vai. Olha a Gillette agora. Diretamente, trudecão. Caraca, meu, olha só. Esse rato tem habilidades. Você já vendo que ele vai... Agora ele está do lado da Ivy e não está mais latindo. É, já cansou, né? Cansou de tanto latir. A gente vai vencendo ele um pouco pelo cansaço também. Você está brilhando igual o vampiro do crepúsculo. Vai. Então é assim. É bem agora, meu. Espera aí, espera aí. Não vai dar, meu. É para eu chegar nela, então? Agora, então, eu vou tentar domesticar aqui a fera, fazendo até uma ajuda ao treinamento dela, né, André? Isso. Então é para me aproximar e tentar fazer a mente era isso. Isso. Vamos lá, então. Oi. Você pode tentar fazer carinho nela. Oi, cachorro. Oi. Ah, por enquanto eu não tomei a mordida ainda. Ah, que ótimo. Cuidado que eu vou tomar? Espero que eu. Eu acho que eu. Ó. Nossa, que bolsão. Eu tenho funcionado. Aí, muito bem. Agora, eu vou pegar no colo. Muito bem. Está vendo, gente? O trabalho surpreende até o mestre. Todo mundo te dá uma perto da cela, tu vai mordido. É isso aí, gente. Está aqui a prova de que o adestramento funciona e vale a pena sim. Valeu. Toque que é seu. Estou bem perto do rosto agora, vai. E olha aqui a nossa professora linda, esperando, gravando tudo. Fala sério, hein, meu. Até câmera, câmera dog a gente tem agora na produção. Vivi, bate. Bate, bate. Ah, parabéns. Acabou de passar um cachorro aqui, a gente jurava. Bom, significa que está funcionando. Exato. Significa que está funcionando. De pouquinho em pouquinho, né, a gente vai conseguindo. Olha que legal esse animal aqui, como ele se camufla. Camufla no meio dessa folhagem. Tem aqui uma folhagem. Que troço será que é um hambúrguer? Oi. Oi. Olá. Então é isso, André. Vocês viram aí mais um caso de adestramento aí. Que daqui a muito tempo, com muito trabalho, quem sabe ela possa estar ali correndo, brincando junto com os outros cachorros, né? É esse o objetivo, que ela fique tranquila com todo mundo e a gente não tem que ficar preocupado com ela o tempo inteiro. É isso aí. É, cachorro educado, família feliz, né, meu? Exatamente. Então, muito obrigado mais uma vez, Decão. Obrigado a você. Chame o Decão para adestrar o seu cachorro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo Tudo do Decão. Vamos!